Eu me sinto mãe, né, amamentando, porque não é, tem pessoas, tem mães que não conseguem amamentar, né, então, assim, eu me sinto, assim, poderosa, assim, por poder amamentar duas também, né, porque dizem que não é fácil amamentar e ainda mais duas, né, então todo mundo que, ah, mas como é que tu consegue amamentar duas crianças, são duas, né, eu digo, não sei, é o amamento, né. E a orientação, né, no hospital, assim, que eu tive com as gurias, com a Fono, com a Físio, sabe, eu acho que foi muito importante. Eu falo pra todo mundo, né, que, assim, que me perguntam da amamentação, né, como é que foi, eu falo, assim, que, assim, que, vai, o mais importante foi a ajuda delas, sabe, o acompanhamento delas com a gente, o carinho, o cuidado, sabe, eu sempre digo que, assim, agradecimento, a gente nunca vai ter como agradecer, né, eu até fico emocionada, porque, assim, elas foram muito carinhosas, assim, o cuidado atencioso com a gente, então isso é muito importante, é o mais importante, é o carinho que elas têm com a gente aqui. Se a gente tem aquele acompanhamento, a gente vai conseguir amamentar, sabe, vai fluir, sabe. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto